5 Desenhos Esquecidos dos Anos 90 Os Guerreiros Esqueletos Os Guerreiros Esqueletos é uma série animada de 13 episódios criada pela Landmark Entertainment Group e transmitida originalmente em 1994 pela CBS. A trama se desenrola no distante planeta fictício de Luminaire, onde o conflito gira em torno do controle do cristal Light Star, que alimenta a cidade de Luminicity. O vilão, Barão Dark, tenta roubar o cristal para obter seu poder incrível, mas só consegue metade, transformando-se em um esqueleto vivo. Ele também tem o poder de transformar outros em esqueletos vivos para seu exército. O príncipe Light Star, líder da Legião da Luz, busca a outra metade do cristal. Com seus irmãos e o tio guardião, ele enfrenta o Barão Dark. Cada membro da Legião ganha habilidades fantásticas, Light Star canaliza energia, Tallinn Voe e Grinskull viaja através das sombras. Assim, a série acompanha a luta entre o bem e o mal pelo controle do planeta Luminaire. O Mundo Louco de Tex Averig O Mundo Louco de Tex Averig é uma série animada criada por Rob Londo em homenagem ao cartunista Tex Averig. Transmitida pela primeira vez em 1997, a série recebeu críticas mistas e teve uma temporada curta. A série contém sete segmentos, sendo o principal protagonizado pelo cowboy Tex Averig, que salva o dia junto de sua interesse amorosa, Shastit Knot, do vilão Sajebrus Cid. A série é conhecida por sua loucura e imprevisibilidade, mantendo o público intrigado sobre o que virá a seguir. O Esquadrão Tubarão é uma série animada americana que segue as aventuras de quatro irmãos, John, Bob, Cap e Clint, transformados em híbridos de homem e tubarão pelo Dr. Luther Paradig. A série foi ao ar de 1994 a 1997 como parte do bloco de programação Amazing Adventures da Bulbot. Dr. Paradig, usando uma máquina chamada Gjenislamer, transforma os irmãos e também o pai deles, Dr. Robert Bolton, em uma monstruosidade invisível. Os Street Sharks gostam de comer cachorros quentes, hambúrgueres e milkshakes, mas não pizza. Dr. Paradig cria outros animais mutantes para destruir os Street Sharks e tenta persuadir os habitantes de Fission City a prendê-los. A série gerou uma linha de brinquedos. Os Dois Cachorros Bobos Série de televisão animada americana criada e projetada por Donovan Cook e produzida pela Hanna-Barbera Cartons. A série foi ao ar originalmente de 5 de setembro de 1993 a 15 de maio de 1995. A série é sobre dois cães sem nome, chamados de Big Dog e Little Dog. A série é conhecida por seu estilo de animação incomum para a época, um estilo muito plano e simplista semelhante aos primeiros desenhos animados da Hanna-Barbera dos anos 50 e 60, mas com humor e sensibilidade dos anos 90. Os Dois Cães, como o título sugere, não são muito inteligentes e suas aventuras cotidianas são o foco da série. O Big Dog tende a falar muito menos do que o Little Dog. Quando o Big Dog fala, ele geralmente fala sobre comida. A série foi descrita como a resposta da Hanna-Barbera à Ren and Stimp, um show de sucesso que estreou dois anos antes, em 1991, na Nickelodeon. Como os rivais, os personagens dos Dogs não são muito brilhantes, o show é pontuado com música jazz, e o estilo de comédia se inclina para o humor de secreção corporal. Capitão Bach, O Coelho Cósmico Série animada criada pela Sumbo Foi co-produzida pela Marvel e distribuída pela subsidiária da Asbro. A série foi baseada no cultuado quadrinho Book O'Hare e animada pela Akon. Estreou em 1991 nos Estados Unidos e em 1992 no Reino Unido pela BBC. A série segue as aventuras de Book O'Hare, um lebre verde que comanda uma fragata da Space. Sua tripulação inclui Gene, uma gata do planeta Aldebaran com misteriosos poderes mágicos e psíquicos comuns às fêmeas de sua espécie. O enredo gira em torno de um universo paralelo dividido por uma guerra entre a Federação dos Animais Unidos e o Império dos Sapos. Nesse mundo alternativo chamado Aniverse, os habitantes são animais humanoides, e os mundos livres estão ameaçados pelos sapos que estão sob o controle do Império dos Sapos. A série foi exibida entre 1991 e 1992 e apresenta aventuras emocionantes e personagens cativantes.